Bom dia senhoras e senhores, bem-vindo ao canal Motos e Marca, novidade você vê primeiro aqui. E é o que o canal sabe fazer de melhor, mostrar novidade, mais um lançamento para a conta do canal. Coloca a imagem aí produção, mãozinha para pedir o like no vídeo, fazer o triple C, curte, comente, compartilhe. Tem um pulinho aba comunidade, está repleto de lançamento e curiosidade. Coloca o logo aí produção, a Rao Ju, lembrando, tem uma parceria, uma Joy Venture com a Suzuki. Ela tanto paga pela tecnologia, paga royalties, quanto recebe royalties. E ela mora no coração dos chineses há 10 anos consecutivos, fabricando 1 milhão e 700 mil motos por ano e 1 milhão de motores. É a primeira colocada em venda durante 10 anos consecutivos. Aí está um quadro de motores a ser desenvolvido e usado pela Rao Ju. Repare no motor 350, 300 e 250. Ela está desenvolvendo esse motor aí, um 350 em V. Mexendo na injeção eletrônica, desce para 300 cilindradas. Mexendo no cabeçote, desce para 250. Ou seja, 3 motores em um único motor. Aí está um gráfico de potência do motor novo da moto que eu vou mostrar. Ou seja, do motor novo não. Do motor que foi recalibrado, refeita a injeção eletrônica. Por uma exigência global, tem que se mexer também no escapamento para atender as normas antipoluições mundiais. Aí está a queridinha, a Rao Ju TR 300. Para mim ficou bonita. Estamos mostrando só os dados estéticos. Não temos os dados técnicos, como mostra aquele gráfico. E aí está mais um lançamento. Rao Ju DN 150. O farolzinho é tradicional. Rodas de liga leve, freia-disc em ambas as rodas. Depois eu trago os dados técnicos dessa motocicleta. Essa aí é lançamento. Quem gostou, aqueles pedidinhos finais, deixe um like, deixe um comentário, se inscreve no canal que fortalece, compartilhe o vídeo com um amigo, dê um pulinho na aba comunidade, está repleta de lançamento e curiosidade e do fundo do coração. Obrigado por assistir os nossos vídeos. Obrigado. Obrigado.